Mais um vídeo! Que demais! Então pessoal, já manda esse vídeo aqui pra todo mundo nas suas redes sociais Porque você vê, segunda-feira eu fiz um vídeo muito, mas muito importante Do Dória surtando, por causa do discurso da Carla Zambelli Era um vídeo que era pra crescer bastante e ele ficou do tamanho do anão do Game of Thrones Então eu vou deixar o vídeo aqui em cima, pra quem não viu é só você clicar aqui no izinho E dar essa força aí de compartilhar esse vídeo aqui em todas as suas redes sociais Pra poder ajudar a engajar É claro! E pessoal, eu sei que a gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Principalmente pra quem trabalha de comércio Quem é funcionário não sabe se vai ter o seu emprego garantido Quem é patrão não sabe nem se vai conseguir abrir a sua loja Tá um momento muito difícil das pessoas ganharem dinheiro, né? Mas e se eu te falar que tem uma nova profissão na internet Que tá fazendo muita gente ganhar dinheiro, ó, com celular, de casa Sem precisar pagar aluguel e funcionário Eu mesmo, com essa nova profissão, eu tenho feito mais de 40 mil reais por mês aqui na internet E eu vou te provar isso no final do vídeo Então se você quer saber mais sobre essa nova profissão Como que você pode ingressar nela ainda hoje Fica até o final do vídeo que eu vou te falar Certamente que sim! Bom pessoal, hoje a gente vai ver coisas inéditas Então se você achava que já tinha visto algo que te dava muita vergonha alheia Você está redondamente enganado O prefeito do município de Casa Nova, Bahia Acredite se quiser Inaugurou um banheiro químico Exatamente! É a primeira vez que um prefeito inaugura uma bosta aonde é pra fazer bosta Não que isso nunca tenha acontecido, né? Mas é a primeira vez que a gente vê registrado em vídeo Olha só que coisa bizarra Prepare-se! É inacreditável, né? Meu Deus do céu, cara Aonde nós vamos chegar? Inaugurar um banheiro químico Agora fica a pergunta, né? E se der vontade de cagar em dois ao mesmo tempo? Olha só, fica uma dúvida cruel, né? Vai ter que chamar um engenheiro intestinal E se não tivesse filmado, ninguém ia acreditar que isso aconteceu Porque literalmente é inaugurar uma bosta Comenta aí o que você achou dessa... sei lá, dessa merda E agora a gente vai ver mais duas coisas maravilhosas Eu falei, né? Hoje o vídeo está muito bom A primeira a gente vai ver o ministro do turismo Que é o ministro Gilson Dando uma carcada na mídia Porque acredite se quiser Eles fizeram uma matéria falando assim Ministro é flagrado passando álcool no rosto Olha só que absurdo, né? Eu estou até me tremendo Ele não estava botando dinheiro na cueca Ele não estava fazendo nenhuma ilegalidade Ele estava fazendo o quê? Uma coisa muito pior Passando álcool no rosto Eu fico pensando, né? Hoje os jornalistas Eles se prestam a qualquer papel Para poder passar qualquer informação idiota Eu fico pensando O Bochar, o falecido Bochar Eu acho que ele não faria uma matéria dessa O Marcelo Rezende Você imagina o Marcelo Rezende Passando uma informação bosta Corta pra mim aqui Corta pra mim aqui, câmera Bota aqui em mim Bota aqui em mim Eu estou falando sem maldade Por favor, olha só Eu não vou falar mais nada João Dória Governador de São Paulo Foi flagrado Esmagando o pinto e o ovo Com aquela calça apertada dele E a Luiza Mel Processou ele No juizado de pequenas causas Por maltrato de vulnerável Realmente percebam A calça desse homem é muito apertada O pinto e ovo desse rapaz Pode estar sofrendo de cárcere privado Então, eu acho que esses jornalistas A gente não faria eles darem uma notícia bosta dessas, né? Ah, e além da gente ver o ministro Gilson Dando uma carcada na mídia A gente vai ver também o William Bonner Tendo que admitir, quase chorando Que o Brasil está muito melhor que antes Num jornal nacional Então vamos ver primeiro o ministro Gilson Dando aquela carcada maravilhosa E depois a gente vai ver o William Bonner chorando Pra poder tomar notícia Que o Brasil está melhor Então já deixa o seu like Se você esqueceu Que é o seu joinha E já vai compartilhando Pra poder ajudar no engajamento Quero saudar O chefe de gabinete da prefeitura de Miracatu Renato Bolsonaro E saudar O assessor especial da presidência Mozar Aragão E com esses dois nomes Eu quero falar sobre uma matéria Que saiu de uma revista ontem Uma revista Clusoé Dando que nós estávamos aqui Fazendo lobby Para O Vale do Ribeiro Eu quero dizer que nós somos um governo incinerante Nós rodamos o Brasil todo Vamos sair daqui Pra Recife agora Que eu estava programado Diz de passagem E que hoje é um sábado de manhã Veja os outros governos Sentiam entrega nos sábados e nos domingos Onde já se viu, né? Um ministro trabalhar no sábado E melhor Dando satisfação pra população Isso é maravilhoso Sentiam expediente nos sábados e no domingo Nas sextas-feiras à noite Como a gente estava ontem Até nove horas da noite No hospital Lá em Registro Então, minha gente Eu quero dizer Que eu sou lobista Pode filmar Eu sou lobista Eu sou lobista Por mandar Quando eu entreguei agora Um centro de convenções Com mais de 40 milhões de reais Eu sou lobista Por Santa Catarina Que eu fui lá Fiz outro Ai, ai Um jogo de negócio De todas as coisas De 60 milhões Eu sou lobista Por Imperatriz No Maranhão Que eu tive lá Semana passada Eu sou lobista Por Natal Eu sou lobista Por Macaíba No Rio Grande do Norte Tivemos lá Segunda-feira Fazendo entregas também É foda Eu sou lobista Pelo Brasil Porque O nosso governo Está entregando 40 mil obras No país E a grande mídia É uma parte dela Que tem que ser de passagem Para não ser leviando Com quem Com quem não merece ser Não divulga nada É uma meada isso Esse governo Está entregando Só no Ministério do Turismo Mais de 3 mil obras Mais de 3 bilhões De investimentos Dia após dia Eu tive com o ministro Tarsísio Numa entrega Agora na Bahia Em Feito de Santana Um monumento Ao descaso Que tinha lá também Como vários outros Que a gente vê Um viaduto Que fazia 30 anos Que ninguém Terminava ele Era um gargalo Na BR-100 Olha, 30 anos Uma extensão De 20 quilômetros Do asfalto E eu tive a curiosidade Com o presidente Bolsonaro Na gente comparar O asfalto Que era feito antes Com o asfalto Que foi feito agora Minha gente A qualidade do asfalto É impressionante A densidade Para aplicar A capacidade de carga É impressionante Então minha gente É muito gratificante Você participar De um governo Quando a gente vê O respeito Ao dinheiro público Quando a gente vê Que o assunto Na imprensa Passa a ser Ministro Queiroz Higiene pessoal Do ministro Eu vou dar um exemplo Eu estive entregando Com o presidente Bolsonaro Há 15 dias atrás Porque a gente Nesses 15 dias A gente Praticamente Nós fomos em 9 lugares Diferentes no Brasil O trecho Está na exposição De São Francisco Lá em Alagoas Ginão Oceano E lá eu passei Álcool gel na mão E depois passei Álcool gel No nariz Que eu passo no rosto Quando terminei Aí a imprensa Bota Um site Famoso Metrópolo Ministro Do presidente Bolsonaro Erre Olha a palavra Flagrato Passando Álcool gel No nariz É incrível Então quando você Vê uma imprensa Virar fiscal De álcool gel É porque A corrupção Acabou o fogo A abstinência Da mídia Por notícias De ministros Sendo pegos Por corrupção É tão grande Que agora Tá virando crime Passar o quimjal no rosto Agora se passar o quimjal no rosto Tá virando crime Imagina o Lula Que passa por dentro da boca É o que? Chefe de quadrilha, né? Fica a dúvida aí Vamos ver se vai sair Alguma matéria Vamos ficar de olho E com isso tudo O PIB O produto interno do Brasil Subiu E é claro A autoestima de pessoas Que queriam falar mal Desceu E é claro Com essa informação Do PIB ter subido O William Bonner Do Jornal Nacional Não poderia deixar Te dar essa notícia Só que ele deu essa notícia Igual quando eu tomo injeção Ou seja Segurando o choro Olha só Que coisa lamentável E é claro Eu tô falando com o William Bonner, né? Olha só a cara dele Olha só que coisa lamentável De ele ter que dar uma notícia Dessa forma Olha só O presidente Jair Bolsonaro Publicou numa rede social A seguinte mensagem Abre aspas Abre aspas Vamos abrir aspas Nosso PIB superou as expectativas Para o primeiro trimestre Crescendo 1,2% E voltando ao ritmo otimista Do período pré-pandemia Resultado de um trabalho intenso Que priorizou Além do combate à doença Proteger empregos E garantir a dignidade Dos brasileiros Fecha aspas E isso com pandemia Com crise E ainda com governadores Fazendo tudo Para as coisas ficarem piores E você vê No debate Entre o Coppola E o japonês Da 25 de março Do MBL O Jaspion falou Que o PIB no Brasil Estava muito baixo Só que é fácil Você falar isso Sem comparar Com os outros países Que estão passando Pelo mesmo problema Que o Brasil Olha só Essa tabela aqui Do PIB Do primeiro trimestre Você vai ver Como que esse japonês Da 25 Estava bem enganado Não tá aqui No meu computador Tá no meu celular Eu sou um idiota, né? É verdade Ó, variação do PIB Do primeiro trimestre De 2021 Olha o Brasil 1,2% Aí você pega os Estados Unidos Que está em último Que é a potência mundial Olha só Menos 4,1% Ou seja O que tá caindo Além do PIB Dos Estados Unidos É a máscara Desse japonês Da 25 de março, né? Muitas pessoas Podem não querer admitir Mas tem muita coisa boa Acontecendo O problema É que não há divulgação Do jeito que deveria Infelizmente Tem pessoas que gostam Passar informações negativas E aquele negócio, né? A gente sempre tem que ver O copo meio cheio E nunca meio vazio Então fica a dica aí Pra quem adora Ver só o lado negativo Das coisas Vamos ver os positivos também E pra você Que ficou até aqui E quer saber A respeito dessa nova profissão Que tem feito Muita gente comum Ganhar dinheiro na internet E é como eu já falei, né? Hoje pra você ganhar dinheiro Você não precisa ter loja física E enfrentar um monte de burocracia Pra poder ganhar dinheiro Eu mesmo Comecei aqui de casa No meu computador No meu celular E hoje eu tô faturando Mais de 40 mil reais por mês Aqui na internet E sem pagar funcionário E sem pagar aluguel de loja E antes que você ache Que é impossível Fazer isso aqui na internet Eu vou te provar Que é possível Sem te mostrar print Sem te mostrar resultado fantasioso Sem te mostrar resultado Que você não conhece Eu vou te mostrar O meu resultado Em tempo real Aqui na minha conta Então eu vou abrir aqui A minha conta na Eduz Mas pessoal Eu trabalho aqui pela Eduz Mas vocês podem Usar a plataforma Que vocês quiserem Tem gente que usa A Hotmart Tem gente que usa a Monetize Eu uso a Eduz Vou entrar aqui na minha conta Meu login Daniel Varenga Vou vir em vendas Minhas vendas E esse aqui É o meu valor do dia O meu ganho líquido do dia De hoje 3 do 6 3 do 6 Mais 3 mil reais Vou filtrar aqui Os últimos 30 dias E aí Ganho líquido Mais 70 mil reais E pessoal Eu não estou falando Que todo mundo Vai ter o mesmo resultado Eu conheço pessoas Que tem resultados Muito maiores do que eu E conheço pessoas Que tem resultados Menores do que eu Eu estou aqui mostrando Que é possível ter resultado O que diferencia De quem tem resultado E quem não tem É a pessoa Aplicar a metodologia certa Fazer uma boa cópia Saber como alcançar o cliente E isso tudo Eu aprendi com um cara Chamado Thiago Gomes Os resultados Que você está vendo Que eu estou tendo hoje Eu aprendi com a metodologia dele Então se você quer aprender Essa metodologia Que está trazendo um resultado positivo Para muita gente Clica aqui No primeiro link da descrição Assiste o vídeo de Thiago Que já vai abrir muito Sua cabeça E ele vai te explicar Como que você pode entrar Para essa profissão Ainda hoje Então clica aqui No primeiro link da descrição Não perde tempo Não perde essa oportunidade Depois não vai dizer Que eu não avisei Bom pessoal Comenta aí O que você achou Da cara do William Bonner Ter que anunciar Algo positivo do governo O que você achou Foi cara de bunda Ou cara de pastel Comenta aqui Que eu quero saber A sua opinião Assista também O vídeo anterior a esse É só você clicar aqui Eu tenho certeza Que você vai gostar Espero que você tenha gostado Do vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos A gente se vê No próximo vídeo Seu Anibal Tchau